E aí pessoal, tudo bem? Bom, o São Paulo perdeu o Goiás nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E além da derrota, que é uma derrota que atrapalha um efeito de curto prazo ruim ali nas pretensões do time pela briga ali nas quatro primeiras posições do Campeonato Brasileiro, já que o time vinha na sexta posição, empatado com o quinto colocado que era o Corinthians, um ponto atrás do Inter. O Inter perde, mas o São Paulo não dá esse salto, perde a oportunidade de dar esse salto. Ainda reforça um problema muito certo do São Paulo, que é a incapacidade de jogar direito em casa. Eu fiz as contas, o São Paulo fez 22 jogos em casa neste ano. E daí eu estou contando até os jogos pelo Campeonato Paulista que foram no Morumbi, no Paquembu. Então mesmo contando o Campeonato Paulista, que é bem mais mamão com açúcar, e alguns jogos no Paquembu, São Paulo fez 22 jogos. Dos 22 jogos ganhou 7. Ganhou menos de um terço dos jogos. Perdeu 4 e empatou 11. Então empatou metade dos jogos que fez em casa no ano, perdeu 4 e ganhou só 7. Os 7 jogos foram contra Mirassol no Campeonato Paulista, contra São Bento no Campeonato Paulista, os desses dois jogos no Paquembu, contra o Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista. Daí, na Copa do Brasil só fez um jogo em casa e perdeu do Bahia. Na Libertadores, na pré-Libertadores, fez um jogo em casa e empatou com o Talheres. Então as outras quatro vitórias foram pelo Campeonato Brasileiro contra Botafogo, Chapecoense, que foi aqueles 4 a 0, Ceará, que foi aquele jogo bastante polêmico por causa do pênalti do Thiago Volpe, que não foi dado, e contra o Santos, que de fato acho que é meio unânime aí, que foi o melhor jogo do São Paulo na temporada. Então foram só esses sete jogos que o São Paulo venceu. Isso contando o Campeonato Paulista. E daí vai ter empate com o Red Bull, vai ter derrota para o Guarani, vai ter... não vencer nenhum clássico. Então, assim, um monte de resultado insatisfatório para o São Paulo. O São Paulo não consegue se impor em casa, e a situação só não é pior no Campeonato Brasileiro, e só não foi pior no Paulista, porque o São Paulo até chegou à final, porque fora de casa o time até tem se virado. O São Paulo é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e no Campeonato Paulista não conseguiu fazer o resultado em casa contra os Palmeiras na semifinal, mas conseguiu segurar o 0-0 fora e ganhou nos pênaltis. Então, o São Paulo tem sérios problemas em casa. E o que acontece? Bom, na verdade acho que não tem uma causa única, tá? Acho que é que nem incidência de avião. O avião não cai por causa de um problema só, ele cai por uma série de problemas que se acumulam ali e que faz com que o avião acabe caindo. No caso do São Paulo em casa, é assim também. Claro que o problema mais imediato que muita gente vai dizer, e eu concordo com ele, é que o São Paulo é um time que não sabe o que fazer quando tem a bola. Quando joga fora de casa, você pode ficar esperando mais e explorar o erro do adversário, ser um time mais reativo, aquelas coisas. Quando você joga em casa, o adversário se fecha, você tem que ir para cima e você não consegue. Falta repertório para o São Paulo. Eu concordo, isso falta mesmo, é um dos motivos. Mas não é só isso. Porque vários times reativos ou que têm problemas de proposta ofensiva conseguem ter resultados melhores em casa. Para não ir longe, dois times muito próximos geograficamente ao São Paulo que têm também montagem de time com uma ideia mais reativa de explorar o erro do adversário, conseguem resultados muito melhores em casa. O Palmeiras e o Corinthians. Com vários problemas que a gente pode apontar dos dois. Inclusive, os dois foram eliminados de competições sul-americanas por causa de derrotas em casa. O Palmeiras para o Grêmio. O Corinthians para o Independiente de Alvale. Mas são times que têm um retrospecto em casa. No ano é muito melhor que esse do São Paulo. Porque eles podem não ter resolvido o mata-mata, mas pelo menos são os pontos corridos. Estão fazendo os pontos em casa ali que têm ajudado. O São Paulo nem isso. O que acontece com o São Paulo? Então, acho que não é só proposta de jogo reativa. Porque mesmo quando você tem uma proposta de jogo mais reativa e quando você tem em casa o adversário se fecha de aqui para cima, você consegue criar uma pressão e às vezes a bola entra. Você vai ganhar de 1x0 jogando feio, mas a bola entra. E o São Paulo não tem entrado, mesmo em jogos contra times do interior no Campeonato Paulista. Então, acho que o problema do São Paulo não é só isso. Acho que um problema grave do São Paulo é como o time é bagunçado e até hoje, no final de setembro, você não sabe que time quer jogar. Até porque começou com o André Jardim na temporada, passou um período com o Wagner Mancini, que aparentemente foi o momento que o time mais se arrumou. E aí depois com o Kuka. E mesmo no Kuka, teve o Kuka que assumiu lá naquela retinha final do Paulista e pegou até a parada da Copa América, que era um time ali. Depois da volta da Copa América, é um time que ainda teve a chegada do Juan Fran, a chegada do Daniel Alves. Então, elementos novos que tiveram que fazer o time ter que buscar uma nova formação. O São Paulo tem buscado novas formações e até agora não sabe o que jogar. Com isso, o ataque não tem uma cara muito clara. Então, quando o São Paulo precisa ir atrás do gol e criar a chance e não esperar os passos aparecerem, cada jogo é uma coisa diferente. Então, como é que você vai introsar um sistema ofensivo? Como é que você vai criar jogadas? Como é que você vai treinar jogadas, treinar situações? Se para cada momento você está usando uma diferente. E o Kuka não se ajuda, porque o Kuka também fica mexendo no time e daí ele critica um, critica outro, daí o Daniel Alves é lateral, depois ele é meio aberto, depois ele é meio centralizado e o São Paulo fica nessa bagunça. Então, acho que tem uma questão de proposta de jogo, de ideia de jogo que enfrenta dificuldades quando se depara com um adversário que está mais recuado, mas ela é reforçada pela bagunça tática e pela bagunça de formação do time, que toda hora fica mudando. Então, o time não consegue, pelo menos, quando você estabiliza uma formação, mesmo sem ter um grande futebol, mas você meio já sabe alguns caminhos que vão aparecendo automaticamente. Ah, é o Antony com o Daniel Alves que começam a criar um entrosamento tático e ali surge uma jogadinha que às vezes vai funcionar. O Reinaldo pela esquerda vai entrar aqui, então alguém já vai saber que tem que chegar no meio porque vai vir um cruzamento fechado, alguma coisa assim. Mas o São Paulo fica uma bagunça. O Kuka ficava reclamando que não tinha um centroavante, mas enquanto o Pablo estava um centroavantão ali, enquanto o Pablo estava machucado, também não tentava montar o time sem um para criar jogada sem ele. Então, estava aquela bagunça o São Paulo. Além disso, eu acho que é um time que está com muita dificuldade de lidar com um fator psicológico quando joga em casa. É um time que tem jogado se sentindo muito pressionado em casa e eu acho que é um trabalho da diretoria e da comissão técnica de tentar mudar esse cenário, fazer o São Paulo em casa não se sentir tão pressionado e tão ansioso. porque o São Paulo, talvez por vir com esse histórico, muitas vezes joga em casa com muita ansiedade e acaba errando em passes decisivos ou na finalização em si porque o time está muito ansioso. E daí acaba se precipitando. No jogo, por exemplo, contra o CSA, que foi um empate em casa e o São Paulo quase perdeu o jogo. O São Paulo não entrava e ficava só chutando de fora da área porque queria resolver, não sabia o que fazer. Então chutava de fora da área. Ou era o Reinaldo chutando diagonal ou alguém chutando lá da intermediária. O São Paulo não criava oportunidades. O jogo contra o Gás acabou não sendo tão diferente assim. Então é um time que também está intranquilo e talvez se o time entrar em campo com um pouco mais de paciência, mesmo jogando mal, mesmo desentrosado, mesmo sem padrão, às vezes a bola vai acabar entrando. E nem isso tem acontecido. Porque o time Anitudo joga muito tenso. Então acho que é uma soma desses fatores. E daí também acho que faltam em alguns momentos alguns jogadores assumirem um pouco mais de responsabilidade considerando o tamanho que eles têm. Daí vai para cada momento. Tem jogadores que até ficaram fora do time em alguns momentos também. O Daniel Alves chegou agora. Ele até tem chamado muito o jogo para ele. Mas o Hernanes, por exemplo, não tem feito o que ele fez na passagem anterior em 2017. O Pato, por exemplo, é um jogador grande. Jogador que chegou para pedir a torcida. Nas poucas vezes que jogou até fez um gol ou outro. Mas não tem chamado tanta responsabilidade para ele. Então o que ele tem chamado muito é o Reinaldo. O Reinaldo tem chamado muito a responsabilidade. Mas o Reinaldo é até um bom lateral. Mas não é um jogador do mesmo nível de outros ali de São Paulo. O Antony está começando a murchar. Acho que com todo esse turbilho em volta dele. O Antony que surgiu bem e veio bem naquele período do Wagner Mancini. Principalmente está murchando um pouco. Ele tem errado muito. Em alguns momentos tem sido muito fominha. Em alguns momentos tem sumido do jogo. Então ali é um time que está todo desfuncional. Não é só a questão de proposta de jogo. É a questão de proposta de jogo. Logo somado a falta de uma definição de qual é o time para... De como é a formação básica desse time para criar algum tipo de atalho. E uma intranquilidade no trabalho que os jogadores não estão tendo. E até falta de protagonismo de alguns jogadores que deveriam assumir esse protagonismo. Acho que isso tudo acaba criando um cenário em que o São Paulo está com muitos problemas quando joga em casa. E só não está pior porque fora de casa o time tem conseguido lidar com as situações. O time já não se sente tão pressionado. E olha que assim. Não dá nem para acusar a torcida do São Paulo. Porque a torcida do São Paulo foi em grande número ao Morumbi várias vezes. Ficou apoiando o time. Então nem dá para dizer que a torcida do São Paulo é uma torcida blasé. Que não vai. Que vai. Sei lá o que. Não. A torcida do São Paulo tem apoiado bastante. Protesta depois. Fica lá com o boi do Piauí lá na porta do estádio. Mas durante o jogo até tem ido e fez o seu papel em vários momentos que o São Paulo não respondeu. Não respondeu em campo. Agora fora de casa o time parece muito aquele time do Aguirre do ano passado. Fora de casa essa proposta reativa funciona um pouco melhor. O time joga com mais tranquilidade. Não se sente tão pressionado. E como há um pouquinho mais de espaço. O time acaba explorando alguns atalhos. Algumas jogadinhas básicas lá que acabam funcionando. Então o talento individual de alguns jogadores se manifesta. Em alguns momentos como um chute fora da área. Do Reinaldo. E no final do conto o São Paulo consegue fazer seus pontinhos fora de casa. E aí um pouquinho de sorte até. O jogo contra o Fluminense. Por exemplo foi um jogo que o São Paulo teve um pouco de sorte. Em alguns momentos o jogo contra o Botafogo. Aquele gol no finalzinho. Mas fora de casa o São Paulo se vira. Um pouco. Então eu não sei nem se é memória desse grupo. Ou de parte desse grupo em relação ao time do Diego Aguirre. Ou porque é um cenário em que o time se sente mais tranquilo. Agora se não fossem jogos fora de casa o São Paulo estaria num problema bem mais sério na tabela do Campeonato Brasileiro. E o time precisa urgentemente resolver esse problema em casa. Até porque quando o time tem mal os resultados fora. Mas faz a coisa em casa. Na frente da torcida. O clima é até melhor do que quando acontece o que está acontecendo agora. E daí fica aí com os protestos na porta do estádio. Mas é isso. Se você acha que tem mais alguma coisa que faltou dizer. Ou que acha que seria importante acrescentar. Sobre essa situação do São Paulo quando joga em casa. Escreve aqui embaixo. Dá um joinha se gostou do vídeo. Dá um se não gostou. Se inscreve no canal. E clica no sininho para receber as notificações. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.